Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e estamos começando esse vídeo porque, não sei se você me segue no Instagram, se você não me segue, vai lá, é arroba isaborgesh. Desde setembro eu tô gravando uns videozinhos super especiais pro Instagram, fazendo cada uma das princesas da Disney. Eu comecei lá com a Moana, eu fiz a Rapunzel, eu fiz a Pocahontas, eu fiz a Ariel, e hoje eu vou gravar o challenge da Anna. E eu decidi levar vocês junto comigo pra mostrar todo o backstage, como que funciona um dia de gravação, porque é uma rotina bem pesada, e eu quero que vocês entendam como que funciona. Então agora são mais ou menos, tipo, 1h14, ó, tá vendo aqui no fogão? 1h14 da tarde. Hoje de manhã eu já acordei, eu já preparei a música que eu vou usar, já fiz uma montagenzinha, passei pro meu computador, já subi tudo, e agora, como já é 1h da tarde, eu acho que eu vou almoçar antes de começar nossas gravações, e aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo de como que é pra gravar aquele videozinho de 1 minuto pro Instagram. Então bora lá! Ontem a gente já tinha feito macarrão, então eu tenho aqui a comidinha pronta que eu vou esquentar pra comer, macarrão e carne moída, bora pôr no micro-ondas. Ó, peguei minha comidinha. Gabriel tá editando o vídeo lá embaixo, então pra não atrapalhar ele eu vou comer aqui na nossa sala de filmes, vou assistir uma sériezinha aqui, só enquanto eu como mesmo, e aí a gente vai partir pro trabalho. Como sei, escovei os dentes, troquei de blusa, estou pronta pra começar o challenge. Acender aqui minhas luzes, como vocês podem ver eu tive que dar uma modificada aqui no quarto pra poder gravar esses challenges, então já tem algumas semanas que tá assim, ó. Ligo todas as luzes, vou trocar aquele fundo, colocar um fundo rosa. Aqui é onde eu tô deixando todas as fantasias que eu vou comprando e que são as próximas pra ser gravadas. Aqui embaixo eu deixei a da Ana, ó. Tem o colarzinho, que é a tioca que ela usa. Tem o cabelo, né, a peruca dela. Eu ainda não experimentei, eu tô achando bem pequeno, eu tô com medo de não caber na minha cabeça, mas eu espero que caiba, porque, né, eu vou gravar isso hoje, eu nem experimentei a peruca. E aqui do lado tem a roupinha, que é o vestido que ela usa no dia da coroação. Esse vestido ficou lindo no meu corpo, eu já experimentei e quando eu estiver gravando eu mostro pra vocês. Então como é que funciona a partir de agora, tá vendo? Já liguei as luzes, já separei ali a roupa que eu vou usar. Tem aqui no meu computador, já é editado a montagem da música que eu vou fazer. Então eu vou abrir aqui. Celularzinho em posição. Prontinha pra começar a gravar. Eu gravo aqui, mando pro computador, edito ali, aí volto pra cá e gravo mais um pouco, aí mando pro computador, edito mais um pouco e aí a gente vai fazendo o challenge. E aí eu tenho que olhar aqui quais são os planos, porque eu não gravo só o vídeo de challenge, eu gravo um monte de coisas no mesmo dia, porque eu meio que aproveito a roupa que eu tô usando, sabe? Então hoje, por exemplo, eu tenho que gravar esse challenge da Ana, né, que eu vou passando a mão, fazendo várias coisas e eu vou me maquiando e depois no final eu vou estar vestida de Ana. E eu tenho que fazer um vídeo de collab, muito legal, que vai sair lá no Instagram, então fica de olho lá que vocês vão descobrir com quem que é. Aí eu tenho que fazer um outro vídeo com a Ana e a Elsa cantando juntas, porque, ai gente, eu amo essa parte do filme, eu acho que vai ficar incrível. E aí tem um outro vídeo que eu tô planejando com várias princesas juntas, que eu já tenho que gravar essa parte também, eu tô fazendo isso com cada princesa que eu faço. Tenho que tirar a foto pra eu postar no meu feed, tenho que fazer um Reels da Ana, que é um videozinho rapidinho também pro Instagram, e aí eu tenho que fazer os stories também vestido de Ana. Então vocês vão ver eu fazendo tudo isso. Hoje vai ser um dia bem longo, agora já é 1h50 e a ideia do vídeo é realmente eu começar assim, vestida de Isabela, né, com o meu cabelo mesmo. E aí em algum momento eu vou fazer uma transição, que eu vou colocar o cabelo, vou colocar a maquiagem e a roupa. E agora eu vou deixar vocês ali me assistindo, vendo o backstage de tudo, enquanto eu gravo aqui. Então bora lá, vou colocar a música aqui, começar a gravação, vocês vão ver como é que eu faço essa primeira cena. Aí já comecei errando, porque já tava gravando aqui, mas aqui, enfim, bora de novo, começar do começo. Você quer brincar na neve? Aí gravei, como vocês podem ver, tipo, 1 milhão de vezes, acho que eu gravei umas 6, 7 vezes. Aí vou mandar do celular pro meu computador, já colocar aqui no editor e ver se ficou legal. E aí se ficou legal, eu passo pra próxima cena. Beleza, primeira parte ficou boa. Então agora eu pensei que depois que eu faço assim com a mão, eu poderia já aparecer com o cabelo. Então vou colocar a peruca agora, vou ter que refazer essas tranças aqui. Agora que eu lembrei, não vou poder fazer isso, porque eu tenho que gravar um Reels com cabelo assim ainda. Então cancela a peruca. Vamos gravar o Reels agora, já deixar preparadinho aqui pra depois eu fazer a transformação. Então agora vamos abrir o Instagram, escolher a música aqui, gravar o Reels. E aí sim a gente coloca a peruca e termina o challenge. Termina, né, assim, como se eu tivesse pelo menos começado. Mas ok, vou fazer o Reels primeiro e depois a gente faz o challenge. Tá vendo a bagunça que é? Aqui faz ali, aí tira foto, aí não sei o que. Mas vai dar tudo certo. E aí 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 Olha só quem ficou pronta! Tá, gente, fala se eu não tô a própria Ana. O melhor de tudo é que, tipo, o cabelo dela é muito parecido com o meu. Então, tipo assim, ela tá com duas trancinhas igual eu tava. Ela tá, né, tipo... Ela usa no filme as duas trancinhas igual eu tava agora. Ela tem franja igual a minha franja também. Tá tão grande quanto a minha, ó. Não fica nem de lado. Minha franja também tá desse jeito. Gente, eu estou apaixonada, gente! Eu sou a Ana! Eu sou a Ana! E aí, agora, eu acabei de gravar o challenge em si. Olha, tá muito lindo, gente. Tá muito lindo. Vai lá no Instagram pra vocês verem que eu já postei. E aí, agora eu vou gravar os outros videozinhos que faltam. Tirar foto, fazer stories. Bora que bora que eu tô animada, gente! Eu amo quando eu fico pronta, assim. Eu fico super, super, super animada. Ainda mais quando eu acho que realmente ficou legal. E tá lindo. Tá muito lindo. Tô muito feliz com o resultado. Então, bora trabalhar mais um pouquinho. Ó, só pra mostrar pra vocês. Essa daqui é a peruca. Toda bonitona. E aí, a roupa é um vestidinho. É o vestido do primeiro filme de Frozen. Eu adorei esse vestido, gente. Achei super confortável. Olha só. Olha só. Amei, sério. Amei muito. Ó, gente. Vou mostrar pro Gabriel como é que eu fiquei. Vamos ver, vamos ver a reação. Vira, vira, vira! Tcharam! Ficou maneiro. Gostou? Ficou legal. Ficou bonitinho? Ficou maneiro. Gostei. Eu amei esse vestido. O cabelo ficou idêntico. Não ficou? Ficou. Ficou parecendo o meu. Olha a minha franja aqui. É minha franja, só que coíva. Isso aqui dá pra ver com... É bem fake esse cabelo, né? O Gabriel tem problema com os cabelos fake. Eu não consigo cair nessa onda de peruca. Pra mim, eu consigo ver na hora que é fake. Não é pra parecer verdadeira, é pra ficar bonito. Não sei se é porque eu te conheço. Mas ficou maneiro pra cair. Eu tive que desfazer as tranças que estavam aqui. Lembra que tava esquisito? Não, não. Então, por quê? Ah, tá. Da peruca. É, da peruca. Eu tive que desfazer a trança, fazer tudo de novo. E acabei. Comendo pra caraca, doida. Gostou? Show de bola. Pois é. Então, é isso por hoje, gente. Trabalho finalizado. Hoje eu consegui ser tão rápida, mas tão rápida, que eu fiquei muito feliz, gente. Sério. Agora são cinco horas. Contando que eu tô aqui desde mais ou menos duas horas, eu levei três horas pra fazer tudo. E eu gravei mais do que eu geralmente faço. Eu acho que eu tô pegando o jeito. Essa já é, tipo, a milésima princesa que eu faço. Então, tipo assim, yes, yes, consegui acabar cedo. Nem acredito, gente. Ficou tão incrível. Ficou muito lindo, sério. Eu tô apaixonada. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal. E não deixa de ir lá no Instagram pra você ver o resultado final desse vídeo. Não vou colocar aqui, porque eu quero que vocês vejam lá no meu Instagram. Então, vai lá. O videozinho já tá postado. E vocês vão ver. Tipo, ok, levou três horas pra ser feito e o vídeo ficou, tipo assim, com um minuto. Mas vale super a pena. O resultado fica muito incrível. E eu tô muito feliz de estar fazendo as princesas. Porque eu sou muito apaixonada por elas, gente. Sério. Eu vejo esses filmes desde que eu sou criança. Eu sempre amei muito as princesas. Hoje em dia, tipo, eu moro aqui em Orlando e eu vou na Disney. E eu continuo, tipo, vendo elas ali na minha frente. Ficando, tipo, muito emocionada. Então, essa homenagem que eu tô fazendo pras princesas é uma coisa muito especial pra mim. Que eu já quero fazer já há um tempão. E que agora finalmente tá dando certo, gente. Então, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo de hoje e... Tchau. Até o próximo vídeo. Então é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo de hoje e... Caralho, de novo.